Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de oito vereadores de município cearense. Eles foram presos no âmbito da Operação Fantasma. A operação investiga suposta atuação de organização criminosa na Câmara Municipal de Itarema, no Ceará. Segundo o Ministério Público do Estado, oito vereadores, entre eles o presidente da Câmara Municipal, são responsáveis por desviar dinheiro público mediante a contratação de servidores fantasmas. De acordo com a acusação, os servidores eram contratados, recebiam salários sem trabalhar e depois repassavam os valores para os vereadores. A defesa dos vereadores apresentou um pedido de habeas corpus, mas foi negado pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Ao recorrer ao STJ, os vereadores alegaram falta de fundamentos para a manutenção da prisão e que o afastamento do cargo já seria medida suficiente para evitar uma possível reiteração do delito. O ministro Nef Cordeiro, relator do recurso, não aceitou o pedido. Para o ministro, as prisões tiveram fundamentação concreta, baseada na periclosidade dos acusados, inclusive com a intimidação de testemunhas, além de tentar interferir na produção de provas. Com esse entendimento, a sexta turma manteve a prisão preventiva de sete vereadores. Para uma vereadora, mãe de quatro filhos menores, foi concedida prisão domiciliar.